Estamos aqui agora na Escola Gabriel Camargo apresentando o nosso recital. Estou muito feliz de estar aqui com a minha classe. Muito feliz também de ver que meus alunos estão estudando muito bem com a aula online. Parabenizar a todos pelo esforço, pelo estudo. Todos os alunos se dedicaram bastante para esse recital. Estou muito feliz com a dedicação de todo mundo. Dizer que a Escola Gabriel Camargo tem 22 anos no mercado e trabalhando com professores qualificados. Eu tenho muito prazer de estar nessa equipe. Dizer também que estamos à disposição para novas matrículas também com as aulas online. Queria chamar para iniciarmos o nosso recital a minha aluna Ana Laura Gomes Mendes Procoli. Ela está aí já? Guardar um pouquinho. Aê! Ei, Ana, Ana Laura, tudo bom? Legal! Está preparada? Sim! Ana Laura vai tocar a música I Can Do It. É uma música do Book A, livro que a gente usa, metodologia que a escola usa. E depois ela vai tocar Caica e Balão. Vamos lá, então? Um, dois, três, já! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Amém. 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 Agora, eu queria chamar a aluna Andressa Azevedo de Souza Aguiar. Ela tá aí. Vou guardar. Oi, Andressa. Tudo bem? Oi, tudo jóia. E você? Tô bem, graças a Deus. A Andressa vai tocar primeiro a música Don't In The Violet. Opa, tá de cabeça pra baixo. Aí... Deixa eu posicionar aqui de um jeito que ele não escorregue. Tudo bem, à vontade. Tá dando pra ver? Tá ótimo. Tchau. 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 E aí, tudo bom? E aí, Helena, tudo bem? A Helena vai tocar pra gente a música Hey, Daddy, Delilah. Hey, Daddy, Delilah, na verdade. Pode ir com a tira pronta, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns! Parabéns, Helena! Aí, parabéns! Obrigado! Agora, eu queria chamar o aluno Jaime Ferreira. Jaime Ferreira Dias. Olá, Jaime! Jaime Ferreira Dias. Tudo bem? Parabéns para a galera aí. Todo mundo tocando muito bem. Todo mundo tocando muito bem. E eu queria agora que você, o Jaime, vai tocar para a gente a música Rei Jude e ele vai tocar e cantar. Muito bom! Jaime, fica à vontade. Tá ok. Se inscreve no canal. Hey Jude, Don't make it there. Take a sad song Amém. 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 Aê, Jaime, parabéns. Um abraço a todos aí. Muito bom. Boa noite. Agora, eu queria chamar a nossa aluna Lígia Yunis. Olá, Lígia. Tudo bom? Boa noite. Lígia vai tocar para a gente a música do Digimon Adventure. Pode ficar à vontade. Tchau, Lígia. Tchau, Lígia. Tchau, Lígia. Aê! Parabéns, Lígia. Muito bom. Parabéns. Agora, a Lígia vai tocar Olhos Negros para a gente. Parabéns. Amém. 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 Aê! Parabéns! Parabéns! Muito bom! Boa noite, Lígia! Boa noite! Agora eu queria chamar o aluno Guilherme Kieper. Guilherme? Oi! Tudo bom? Tudo! Boa noite! Guilherme vai tocar para a gente o minueto em som maior de Bach. A vontade! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Música 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 Aí, Guilherme, parabéns. Agora o Guilherme vai tocar Todo o Mundo Passa, de Vila Lobos. Música 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 Parabéns, Guilherme. Muito bom, parabéns. Obrigado, Guilherme. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu queria chamar a minha aluna Maria Clara. Maria Clara Klein. Oi, Maria. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Maria vai tocar para a gente Muzete de Bá. A vontade, Maria. Música 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 Aê, Maria. Parabéns. Meu vídeo. Cadê meu vídeo? Aê. Consegui. Maria, parabéns. Muito bom. Agora ela vai tocar para a gente. Vamos ver a mulatinha de Vila Lobos. A vontade. Música 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 Aê, Maria. Parabéns. Adorei. Muito bom. Obrigado, tá? Boa noite. Boa noite. Para encerrar agora, eu vou chamar o meu último aluno, Rafael Barros. Ele está aí. Ei, Rafael. Boa noite. Boa noite. Rafael vai tocar para a gente a música Kiss the Rain. Música Música Boa noite. 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 Amém. 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 Aê! Parabéns, Rafael! Muito bom! Agora o Rafael vai tocar pra gente a música Weavey Flaws In You. Pode tocar. Aê! 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 Amém. Amém. Parabéns, Rafael. Muito bom. Rafael, obrigado, tá? Eu que agradeço. Boa noite. Gente, então é isso. Esse foi o meu último aluno. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria parabenizar todos os alunos. Todos foram muito bens. Adorei a apresentação de todos. Parabenizar, porque não é fácil se apresentar, ainda mais em live, né? É difícil. Então, assim, dá aquele nervosismo. Então, parabéns a todos. Foram todos ótimos. Fiquei muito feliz. E queria também dizer, para você que está nos assistindo, que toda semana a gente tem recital pelo Instagram da Escola Gabriel Camargo, Escola Gabriel Camargo, Escola de Música Gabriel Camargo, e também pelo YouTube, tá? Então, siga a gente aí para estar acompanhando os próximos recitais. Agradeço mais uma vez. Uma ótima noite para todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.